Música Sejam muito bem-vindos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora. Eu sou a Tati Marmon e estou em São Francisco de Paula, a querida São Chico, uma cidade bem próxima de Gramado, perfeita para quem busca tranquilidade quando vem para a Serra Gaúcha. Eu vou te apresentar tudo sobre essa cidade no vídeo de hoje. Então aperta o cinto e bora para o vídeo! Música São Francisco de Paula é uma cidade gaúcha que fica localizada a 118 quilômetros da capital, Porto Alegre. Se você vier de Porto Alegre, o acesso é feito pela BR-290 e RS-020, passando por Cachoeirinha e por Taquara. Música Vindo de Canela, o acesso é feito pela RS-235. Música São Chico, como é carinhosamente chamada, é vizinha de várias cidades. Monte Alegre dos Campos, Bom Jesus, Jaquirana, Cambará do Sul, Praia Grande, Três Forquilhas, Itati, Maquiné, Riozinho, Rolante, Taquara, Três Coroas, Canela e Caxias do Sul. Essas últimas a gente já te apresentou aqui no canal. Música Como a população de aproximadamente 21 mil habitantes, São Chico é um destino ideal para quem deseja fugir do agito da cidade grande e aproveitar um pouco do clima serrano. Música A cidade é conhecida pelos seus maravilhosos lagos e cachoeiras. Música O Lago São Bernardo, que você está conhecendo agora, é o cartão postal de São Chico. Música Quando a gente olha para essa vista, entende perfeitamente o porquê, né? Música O Lago é enorme e incrivelmente lindo. Quem acompanha a gente aqui no canal há mais tempo, sabe que a gente já visitou vários lagos, mas esse com certeza já entrou na nossa lista de favoritos, não só por conta da beleza, porque isso é incontestável. O Lago São Bernardo é perfeito, mas também pela calma que ele transmite. É um lugar de paz e tranquilidade, cercado de animais, muito arborizado. Isso sem falar nas suas águas calmas e cristalinas, que tranquilizam a gente também. Música Esse painel é uma homenagem aos tropeiros. Depois dos índios coroados, os tropeiros ajudaram na formação de São Chico, porque eles costumavam fazer paradas por aqui quando iam do Rio Grande do Sul até São Paulo. São Chico começou a ser povoada quando o capitão de ordenanças da região de cima da serra, chamado Pedro da Silva Chaves, doou uma área de terra para a fundação do povoado. Aí eles construíram uma igreja que o capitão batizou de São Francisco de Paula, santo que ele era devoto. Por isso a cidade tem esse nome, São Francisco de Paula, que é o santo padroeiro da cidade. No final do século XIX, a cidade foi extinta e passou a pertencer ao município de Itacoara, até que conseguiu se emancipar novamente no começo do século XX. O Lago São Bernardo é uma atração gratuita. É muito estruturado e de fácil acesso. Por aqui você vai encontrar banheiros e bebedouro, além de vários bancos para se sentar. É um espaço realmente contemplativo, mas pode ficar movimentado em determinadas épocas do ano. Alguns eventos da cidade podem acontecer aqui no Lago, como o Festival Gastronômico da Batata e o São Chico Beetle Festival, um festival de música. Por falar em eventos, dentre os eventos mais tradicionais da cidade está a Festa do Pinhão, produto típico local que você vai encontrar muito por aqui na temporada de outono-inverno. A Festa do Pinhão acontece no mês de junho. Se você acha que só o Lago da cidade já vale o passeio em São Chico, se prepara porque a cidade oferece ainda mais. A gente está na Avenida Júlio de Castilhos, a principal via de São Francisco de Paula. No outono, a calçada que fica entre as duas vias de carro fica linda de viver com esses tons avermelhados de plátanos. Aqui no sul, as estações são bem demarcadas, né? Então, vindo no outono, você realmente vai se sentir no outono. Andando pela Avenida Júlio de Castilhos, você vai se deparar com várias peculiaridades pelo caminho, como as homenagens da cidade, aos tropeiros e aos símbolos do Rio Grande do Sul, como o chimarrão e o gaúcho carreteiro. As construções aos arredores da Avenida Júlio de Castilhos também são lindas, respeitando aquelas construções das casas coloniais. Por aqui você vai encontrar vários cafés e também uma livraria muito famosa, a Livraria Miragem. Ela é bem tradicional por aqui e eu estava louca para visitar ela por dentro, mas na terça-feira de manhã, quando a gente estava gravando o vídeo, ela infelizmente ainda estava fechada. Mas a gente ainda quer voltar aqui, em outras estações, e daí mostrar tudinho por dentro. A Avenida Júlio de Castilhos também concentra o Centro Comercial de São Francisco de Paula e é legal você ir fazendo umas caminhadas por aqui sem compromisso, olhando tudo que a cidade oferece de melhor. E vamos a mais curiosidades sobre São Chico. Viva São Chico! Quem nasce em São Francisco de Paula é Serrano. A cidade fica localizada numa região conhecida como Campos de Cima da Serra. A temperatura média anual em São Francisco de Paula é de 16 graus. E apesar de estar fazendo um dia lindo na gravação desse vídeo, São Francisco de Paula é um dos municípios mais chuvosos do Rio Grande do Sul. É possível visitar São Francisco de Paula em qualquer estação do ano. Se você quiser ver os plátanos avermelhados nas árvores e cobrindo o chão da cidade, assim como a gente veio, você precisa vir no outono. A cidade oferece muitas possibilidades para caminhadas e passeios ao ar livre. Com as montanhas da serra como pano de fundo, os visitantes podem entrar em contato direto com a natureza. São Francisco de Paula está a apenas 44 quilômetros de distância de gramado. No verão, você tem muitas cachoeiras e parques naturais para aproveitar, como o Parque da Cachoeira, ótimo para fazer piquenique e um bom churrasco, e o Parque das Oito Cachoeiras, perfeito para a prática de esportes radicais. Ah, e ele também oferece camping. No inverno, a cidade é perfeita para curtir os dias frios, se hospedando em pousadas e chalés em meio à mata. São Chico é conhecida pelos seus chalés super charmosos e também diferenciados. Tem um reduto em meio à natureza, cheio de containers, que na verdade são casinhas muito lindas que você pode se hospedar. Também é uma ótima pedida para quem ama a natureza e vem para São Chico em busca de paz e tranquilidade, também nas horas de descanso e intimidade. Você encontra essas hospedagens em sites de aluguéis de temporada, como o Airbnb e o Temporada Livre. A primavera está permanentemente representada pelo Mátria Parque de Flores. O Mátria é uma espécie de jardim gigantesco com vários tipos de flores, tudo muito bem cuidado e uma super estrutura. A entrada no parque é paga, mas tem como economizar. Você consegue comprar um ingresso e ganhar outro, porque o Mátria está no aplicativo Prime Gourmet, edição Gramado, Canela e região. Com o Prime Gourmet, tudo que você compra um, você ganha outro. Ingressos em parques, pratos em restaurantes, diárias de hotéis. Então já sabe, está em Gramado e resolveu dar um pulo aqui em São Francisco de Paula? Se você tem o Prime Gourmet, aproveita para usar no Mátria Parque de Flores e pagar só uma entrada ao invés de duas, se você tiver com a acompanhante. E usando o cupom TATIMARMON, na hora de adquirir o Prime Gourmet, você ainda ganha mais R$ 10,00 de desconto e economiza ainda mais. Agora a gente está circulando pelas ruas de São Chico para que vocês tenham noção de como é a cidade de um modo geral. Olha como a cidade é tranquila. As ruas, em sua maioria, são de paralelepípedos. E boa parte das construções são em madeira. São Francisco de Paula é uma cidade tranquila e acolhedora, onde a população é composta principalmente por agricultores e profissionais do turismo. A economia da cidade é baseada na agricultura, na pecuária e no turismo. A cidade tem investido em infraestrutura para melhorar as oportunidades econômicas e sociais para a comunidade. São Francisco de Paula é um destino turístico que oferece uma bela combinação de natureza e cultura. A cidade é um excelente lugar para aqueles que desejam fugir do agito da cidade grande e aproveitar um pouco do clima serrano, com uma boa gastronomia, é claro, que super combina com esse clima. E a nossa dica de alimentação é o restaurante Pasta Nostra. Ele fica bem pertinho da Avenida Júlio de Castilhos. É uma casa super aconchegante que funciona no almoço e jantar. Oferece buffet livre no almoço e ainda oferece à La Carte uma comida italiana da melhor qualidade. E aí, o que você está achando de conhecer São Francisco de Paula com a gente? Você também ficou boquiaberto com essa cidade? Com a beleza, com a natureza, com a riqueza dessa cidade? A gente está assim, simplesmente apaixonado. Se você já conhece a cidade, me conta aqui nos comentários quais foram as suas impressões de conhecer a cidade pessoalmente. E se você ficou com vontade de conhecer, me conta aqui também. E se você já ama São Francisco de Paula, comenta aqui embaixo. Eu amo São Chico! E se você está gostando do vídeo, eu quero te convidar a curtir e também a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita para ativar o sininho de notificações para ser avisado do lançamento de novos vídeos. Toda semana tem vídeos novos te apresentando lugares incríveis do sul e sudeste do Brasil. A gente tem mais de 300 vídeos por aqui, então bora maratonar! Se você quiser ver mais vídeos de gramado, a gente tem uma playlist aqui dedicada a gramado. E também tem um canal chamado Gramado Roteiros e Rotas, onde a gente especifica detalhadamente cada uma das atrações da cidade. Eu vou deixar tudo para vocês aqui na descrição do vídeo. Eu quero também te convidar a ser membro do nosso canal e fazer parte da nossa família. É uma forma de você apoiar o nosso trabalho, ajudar no combustível. E como um agradecimento, o seu nome vai ser dito no final de cada vídeo e a sua foto vai aparecer na página principal do canal. A propósito, eu quero mandar um beijo para todos os moradores de São Francisco de Paula e um beijo mais que especial para os membros do nosso canal. A nossa família. Luiz Galante E a gente se vê no próximo vídeo.